O jogo aqui e mesmo assim não vai conseguir sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Tá aí que começa o jogo e um agravante ainda pro time do Palmeiras, né? Não venceu, pelo menos nas estatísticas, um agravante pro Palmeiras ainda não venceu jogando fora de casa. Aí domina o Maurinho, já tentando fazer ali o drible, pra cima do Flávio e acabou perdendo. Volta a bola pra equipe do Santos, ia dominando por ali o Paulo Almeida, foi desarmado e na sequência a falta pra equipe do Palmeiras. O jogo começou a mil por hora, Santos foi pra cima tentando já o ataque e a briga de muita raça ali na intermediária de defesa do Palmeiras até a falta cometida no ataque Santista. Aí o Robinho, deixando pro Renato, toque de primeira pro Léo. Aí o jogador que tá completando cem jogos hoje com a camisa do Santos, lateral esquerdo, Léo. Ele tomou a falta, vai se recuperando, você tá revendo a falta em cima do Léo, ele adiantou demais a bola e depois foi pra dividida ali. Aí a bola chegando até o preto. Lançamento encontrando o Elano lá na frente. Ele demorou um pouquinho pra definir a jogada, se atrapalhou e conseguiu um bom passe. Olha o chute cruzado! Tá aí o Wellington chegou, teve a primeira grande chance pra equipe do Santos, uma ótima defesa do Marcos. Ainda depois tentou ali fazer o domínio o Wellington. E não deu certo. Bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Palmeiras, vai o Marcos aí pra cobrança. O Santos teve muita facilidade pra chegar com essa bola, hein. O Wellington chegou cara a cara com o Marcos, poderia ter feito já o primeiro gol do Santos. É preciso que o Palmeiras tenha mais atenção com a marcação do meio campo pra trás. É claro, latente o nervosismo do Palmeiras em campo por enquanto. Ali o toque de cabeça do Paulo Assunção, do Paulo Almeida. Vai brigar agora o Paulo Assunção por ali. Subiu junto com o Léo, o Léo é baixinho, brigou, deu certo pra equipe do Palmeiras. O Marcos tocou, mas jogou a bola na fogueira, veio a recuperação daqui pro Santos. Robinho toca a bola e já faz esse lançamento aqui na direita pro Elano. Ele traz pro meio e aí é desarmado pelo Leonardo. A bola volta pro Santos com o Wellington. Não passou pelo Paulo Assunção. O Alexandre tirou dali o perigo, vai por baixo o César. Você viu ali o Leonardo, viu o César, o Alexandre. São os três zagueiros aí na equipe do Palmeiras. E a falta que favorece a equipe do Santos. E o jogo continua movimentadíssimo, Roberto Monteiro. E o Santos parece muito afim de abrir o placar já no começo do jogo. O Léo é muito experiente como técnico e tá pedindo que seus jogadores explorem o nervosismo do Palmeiras. O mau posicionamento do Palmeiras por enquanto. Santos toca a bola com certa facilidade, está chamando as faltas. A falta foi marcada com correção e houve muito nervosismo do Palmeiras reclamando. Aí o chute pro gol, caiu pra fazer a defesa do Marcos. É a segunda defesa do Marcos em três minutos. Agora nessa cobrança de falta, ele se jogou lá pro lado direito e mandou pra escanteio. Vai pra cobrança o Elano. Pressão total do Santos pra cima do Palmeiras nesse começo de jogo aqui na Vila. Até agora o Palmeiras não conseguiu tocar a bola lá no campo de ataque. Vai o Elano. Veio a bola por baixo, facilitando ali o corte do Flávio. Vai insistir o Santos aí com o Alberto. O passe é errado. E agora a bola ficando pra lateral. O lateral pra equipe do Palmeiras vai poder respirar aí, né? E me parece, pelo menos por esse início de partida, o Roberto Monteiro, que o Levir Coupia agiu corretamente, escalando três zagueiros pra segurar o ímpeto da equipe do Santos. O Levir deve ter previsto essa pressão. E com três zagueiros facilita um pouco a vida, né? Dá pra segurar um pouco mais. É, mas mesmo assim o Santos chegou com muita facilidade com o Wellington logo no comecinho do jogo. É preciso que também a marcação do meio campo esteja atenta. São dois alas bons. O Leonardo por um lado, o asso por outro. Mas o meio tem que ter muita atenção na marcação. Leonardo que jogou, o zagueiro Leonardo que jogou contra o Paysandu, foi bem. E continua no time, com o Alexandre e com o César. Falta cometida ali pelo Flávio, ele voltou pra marcação. E o Zinho foi esperto ali, né? Segurou um pouquinho a bola pra defesa se recompor. Paulo Almeida tem liberdade. Então ele vai avançando, arrisca de longe. A bola vai pela linha de fundo, só o tiro de meta pra equipe do Palmeiras. Chegamos agora aos cinco minutos. Primeiro tempo de jogo, 0x0 o Santos e Palmeiras. Mas o Santos já com duas chances. Uma bem mais clara, né? Uma chance perdida pelo Wellington numa grande defesa do Marcos. E o Marcos ainda teve trabalho, teve que defender uma cobrança de falta. Por enquanto nada do Palmeiras lá na frente. Você viu ali o banco de reservas da equipe do Parque Antártica. Primeiro esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Aí o Elano. Conseguiu um bom toque lá na frente. Pro Renato, vem cruzamento pra área. A bola ainda desviou ali no Leonardo. Ficou nas mãos do goleiro Marcos. Ele tem pressa na reposição, tentando armar o contra-ataque pra equipe do Palmeiras. Não deu certo. Dodô não dominou. Chegou pra ali o Wellington e arrumou com a defesa. Aí o Renato. Tentou o lançamento aqui na direita pro Maurinho. Se antecipou o Leonardo, ficou com a bola. Foi o Leonardo Moura, né? O lateral esquerdo do Leonardo Moura. O zagueiro do Leonardo. Robinho. Passe curto do Robinho ali pro Wellington. Veio buscar, veio ajudar na marcação. O Munhoz recuperou pro Palmeiras. Que já tem a bola aí com o Flávio. Agora falta pra cima do Dodô. Palmeiras que além do Alexandre, do César e do Leonardo ali mais na defesa, tem ainda o Flávio, que é jogador de marcação no meio campo, e o Paulo Assunção. É um time que tem muitos marcadores, realmente. Só que por enquanto, esse meio campo não está marcando. Está apenas cercando os jogadores. O Santos que tem certa facilidade pra tocar a bola. As duas vezes em que a bola foi roubada no meio campo, foi com os recursos. O Zinho de um lado e o do Munhoz do outro. Aí recebendo o Dodô, tentando fazer o giro ali pra cima do Alex. E o árbitro entendeu como falta do Alex pra cima do Dodô. Tá aí o Anselmo da Costa, apontou a falta. Uma falta de longe. Pro Arce é sempre uma boa, né? Se bem que agora tá muito longe. Mas aquela cobrança com efeito do Arce lá pra área, pra um toque de cabeça, sempre complica a vida do adversário. Caiu o Munhoz, o Munhoz vai lá pra área, ele é pequenino. Fica ali na entrada da área o Munhoz. Vamos ver como é que o Palmeiras arma essa cobrança de falta. O árbitro já autorizou, o Arce correu pra bola e não bateu. Mais uma vez o Anselmo da Costa disse que o Arce tá autorizado. Partiu pra bola, o Arce perde a direita. Olha o toque de cabeça do Flávio. A bola passa à esquerda do gol do Júlio Sérgio. Tá voltando aí o Flávio. Mas foi a primeira chance aí do time paulistano na cobrança de falta do Arce. Toque de cabeça do Flávio. O Arce foi esperto, ele percebeu que tinha pelo menos dois jogadores impedidos e não levantou a bola. Esperou que todos recuassem, depois quando levantou havia condição legal e o Flávio apareceu livre. Só faltou capricho no cabeceiro, né? Se antecipou ali o Alberto, chegou na frente do Alexandre, ele tocou um pouco mais atrás, foi pra dividida. O Wellington, ele tem força. Dividiu também com o Flávio, mas aí cometendo a falta. Tá aí o cabeça número 8, o Flávio. E voltou a ser aproveitado pelo Palmeiras no meio do Campeonato Brasileiro. Na cobrança da falta, o Marcos mandou na direção do Dodô. A sobra aí do Munhoz. Escapou da marcação, tocou um pouco mais atrás ali pro Leonardo Moura. O passe foi errado do Leonardo Moura. Ficou com a bola o Paulo Almeida. E vence embora pro ataque. Mandou pro Maurinho. Vai tentar passar pelo Munhoz. Se o atacante do Palmeiras cometeu a falta. E o Leonardo Moura está de novo improvisado na lateral esquerda porque o Rumens Cardoso ainda não se recuperou de uma contusão muscular. É a boa dele é na direita, né? O Leonardo. E o Pampo de Ancel a chegada do Munhoz. É porque a jogada era excelente do Paulo Almeida com o Maurinho. Ele veio acompanhando a jogada lá do campo de ataque. Olha a bola pra ar. E o toque de cabeça do Alex vai no travessão. Outra oportunidade perdida pelo Santos. Agora no toque de cabeça do Alex. A bola indo no travessão. O Marcos só ficou olhando. E a torcedora não se conforma. Fica caído ali o Alex. E o Marcos está ali reclamando. Conversa com o Leonardo. Que é a marcação ali, né? Provavelmente reclamando do posicionamento da defesa que permitiu esse toque de cabeça do Alex. Quase o primeiro gol do Santos. Essa aí foi a primeira oportunidade do Santos nesse chute cruzado do Wellington. Aliás, essa chegada do Alex foi muito livre. Preciso mais atenção à marcação da zaga do Palmeiras para as bolas levantadas. Porque bola parada ou a jogada que nasce de uma bola parada é muito perigosa no futebol. Decide muito o jogo. Palmeiras tentando chegar lá pela meia-direita com o Flávio. O passe não saiu legal. Recuperação ali com o Léo. Mas o Léo errou o passe. Ia retribuindo o presente aí pro Palmeiras. Ele macou um toque de mão do Dodô, pelo jeito, não? Isso. E o Alex recuperado volta. O Leandro estava desesperado. Pedindo pra ele se apressar na volta, né? O Santos testa aqui pela direita com o Elano. Dando o cruzamento pra área. Deu um tapa de raspão na bola ali o Marcos. E ela chega até o Arce. Paula Assunção dominou ali. Foi desarmado. Tá reclamando. Tá querendo a falta. Ou então o lateral pro Palmeiras. Foi do Santos. Já cobrado. Robinho arriscou de longe. Zinho. Tenta puxar aí a equipe do Palmeiras. É o jogador que tem que cadenciar o jogo pra equipe do Palmeiras, né? E que tem que trazer também toda a tranquilidade aí pra equipe. Olha, a diferença entre um time e outro é brutal. O Palmeiras tenta achar o seu jogo. O Santos já encontrou o seu jogo. Está acuando o Palmeiras. Trabalhando pelos flancos. Porque sente o Palmeiras muito fechado. Pelos flancos. Está criando oportunidades de cruzamento pela direita, principalmente. Enquanto que o Palmeiras depende do quê? Do recuo do Zinho e do Munhoz. Pra buscar o jogo. Já que o Paulo Assunção e o Flávio não tem criatividade no meu campo pra distribuir essa bola. Quando o recuo não encontra alguém colocado à frente pra passar. Então o time faz o quê? Na intermediária do Santos, derruba a bola pro Santos. Que parte no contra-ataque. O jogo está todinho nas mãos do Santos até aqui. Mais um momento de perigo contra a equipe do Palmeiras. Tá aí a movimentação na área. O Zinho, o jogador que fica mais próximo ali da bola. Vai pra cobrança da falta, o Elano. Tirou dali o Alexandre. Sobrou pro Zinho. Ele vai brigar ali com o Elano. Tenta fazer a proteção. O Zinho tá bem marcado. Fica sem alternativa. Aparece pra ajudar ali o Leonardo. Pressionado pela marcação. Bate de qualquer maneira lá pra frente. Dodô. No meio de dois. Conseguiu fazer o passe. Essa abertura de bola é boa. Pro Arce. Já olhou pra área. Ameaçou o lançamento. Preferiu prender. Agora sim o toque lá na frente. Palmeiras vem chegando pela direita com o Munhoz. Tomou a frente dele o Paulo Almeida. E agora tenta fazer a mesma coisa que o Zinho fez pelo Palmeiras há pouco tempo ali atrás. Tenta se livrar da marcação. E agora usa o drible. Bota a bola por entre as pernas. Do Munhoz e despacha lá pra frente. Toque rápido ali do Wellington. Vasco já tá aplicando 3 a 0 pra cima da portuguesa. Mais um resultado ruim para o Palmeiras na rodada. Ontem as vitórias do Paraná Clube depois do lance. Aliuzinho cantou o lance individual. As vitórias do Paraná Clube e do Botafogo não foram boas para o Palmeiras. E essa do Vasco também não. Vamos ver essa chegada do Palmeiras com o Lárcio. Arriscou de longe pra tiro de meta. Põe aqueles 3 gols ali do Vasco da Gama sobre a portuguesa. 2 gols do Valdir. Voltando aí a equipe vascaína. E o outro gol marcado pelo Jader. Amarelo para Flávio. Número 9 do Palmeiras. É o terceiro cartão dele. Ele não vai jogar contra o São Paulo quarta-feira no Morumbi. E é preciso que os jogadores do Palmeiras tenham consenso de que a origem do esporte, do futebol, era futebol association. Não se joga sozinho no futebol. O Zinho tentou passar por 5 jogadores. Agora há pouco foi o Munhoz que tentou do lado de lá. É preciso trabalhar mais a bola, ter proximidade, toque, precisão e rapidez nos passes. São coisas fundamentais no futebol. É aquela intranquilidade que tem sobre a equipe. E o pessoal tenta resolver sozinho. Então, o time joga contra ele mesmo. Esse é o pior inimigo que tem é você mesmo. Porque você não consegue se livrar dos seus problemas. Os fantasmas são piores do que aqueles inimigos que estão... Ou os adversários, melhor, colocando que estão à sua frente. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Uma falta lá no campo de defesa da equipe do Palmeiras. Ajeitando ali para a cobrança o Leonardo. É o pessoal lá na frente. Tome o chutão. Vai na direção do Dodô. Ele contra o Preto. Melhor para o zagueiro dos Santos. Tocou de cabeça por ali. Briga com o Maurinho. Só toques de cabeça. O Alberto também tentou, mas a bola parou nos pés ali do Flávio. Dodô. Jogando um pouco mais atrás aí para o Leonardo Moura. Ele protege. E toma falta. Bom, o Flávio então, camisa número 9 da equipe do Palmeiras. Recebeu cartão amarelo. O único cartão amarelo do jogo até agora. Não está sendo... Apesar da movimentação, da rivalidade, não está sendo um jogo... Com os ânimos muito quentes. Está leal aí, né? É, o jogo está morno, né? Tanto que a torcida do Palmeiras está quietinha. A do Santos, às vezes, se levanta. Aliás, diga-se de passagem, um belíssimo público esta tarde aqui na Vila, hein? A impressão que dá é que não tem lugar para mais ninguém, né? Pois é, está lotada a Vila. E, por enquanto, o jogo está tão morno que a torcida não está vibrando. É preciso um pouco mais de vibração no jogo em si. O excelente público aqui na Vila Belmiro. Torcedor do Santos aí, confiante em mais uma vitória do Santos aqui na Vila Belmiro sobre o Palmeiras. Para manter uma invencibilidade na Vila Belmiro, né? Vencer o arquirrival e se manter bem na tabela. 81% é o índice de aproveitamento do Santos na Vila. Ele só não ganhou do Atlético Paranaense e do Goiás. Empatou em 2x2 com o Atlético e 1x1 com o Goiás. Santos, que é o sétimo colocado com 22 pontos em 13 jogos. Tem seis vitórias. Dessas seis, cinco conquistados na Vila Belmiro. A única fora foi com o Vasco. Outro dia, 2x1, né? Olha o Santos chegando com o Alberto. Bateu cruzado. Grande defesa do Marcos. Olha a sobra do Renato. Tentou o chute para o gol. Já havia paralisação ali para marcar a falta. Outra chegada do Santos. Mais uma vez aí para você. Dominou. O Alberto olhou para o gol. E o Marcos, bem colocado, defendeu. Olha, em 16 minutos de jogo, o Santos teve três oportunidades. Com o Wellington no comecinho do jogo. Depois daquela cabeçada do Alex na cobrança de falta. E essa chegada do Alberto. Convenhamos. Palmeiras está se expondo demais. Apesar de jogar com três zagueiros. Mais dois volantes de marcação. Mais dois meias recuados. Está complicada a coisa, hein? Estava nervoso o torcedor ali, né? Ele é santíssimo. Imagina se ele fosse palmeirense. Olha o Corinthians abrindo o placar sobre o São Paulo. Um a zero para o Corinthians. Gol marcado pelo Gil. E há pouco esse gol foi anunciado aqui na Vila. E a Vila ficou muda, né? Porque nem o torcedor do Palmeiras e nem o do Santos, nem um dos dois gostou desse gol. Aquela história, cara. Aqui, todo mundo torcendo para dar empate, se possível, para os dois perderem. Não, mas se sai um gol do São Paulo lá, vai ser muito mais comemorado do que o do Corinthians. Pode ter certeza disso. É, o torcedor tem com o Corinthians o que não conhece a história. Porque o grande inimigo do Palmeiras sempre foi o São Paulo na história do futebol. Mas do Santos, especificamente, hoje o maior rival do Santos é o Corinthians. Ah, com certeza. A recíproca não é verdadeira, mas o maior rival do Santos é o Corinthians. Inclusive, houve declarações aí de jogadores do Santos, né? Dizendo que, importante mesmo o clássico contra o Corinthians, porque era rival, não menosprezando o Palmeiras, mas justamente se reportando a essa, ali a rivalidade para classificar no Campeonato Brasileiro. O Robinho falou isso, né? Então, o Robinho, acreditando que o Corinthians é o grande rival do Santos aí para a classificação. Se ele for analisar friamente, é, né? Porque o Palmeiras está lá atrás na tabela, está brigando para fugir do rebaixamento. Aliás, o Lima, eu não entendo por que essas faixas de cabeça para baixo aqui na torcida do Santos. Eles estão protestando o quê? Não, isso aí já faz um tempo, Monteiro. Algumas facções e torcedores do Santos dizem que só vão colocar as faixas de novo, né? Como devem ser colocadas. Olha o Palmeiras chegando com o Munhoz, bateu para o gol! Paulo Júlio Sérgio ali para defender. Quando o Santos for campeão. Enquanto o Santos não ganhar um título, as faixas continuarão assim. Ah, perfeito. E essa do Munhoz aos 18 minutos foi a primeira oportunidade do Palmeiras no jogo, hein? Aí a faixa colocada de cabeça para baixo. Tem pelo menos duas faixas, né? Três faixas de cabeça para baixo aqui na Vila Belmiro. Tá aí o Preto. Deixou na direita para o Maurinho. Maurinho pode começar a se sentir ameaçado aí na sua posição, mas o Michel tá... Acabou a suspensão do Michel, né? O lateral direito. É, foram 160 dias. Essa punição acabou ontem por causa do antidoping. Ele foi flagrado num clássico aqui mesmo contra o São Paulo, no Rio São Paulo. Inclusive ele marcou o primeiro gol como profissional naquela ocasião, numa vitória do Santos aqui sobre o São Paulo. E ele foi punido porque foi encontrada a substância maconha e ele ficou 160 dias de gancho. Então o Michel vai ficar à disposição aí do Emerson Leão. Tem que ver se tá inscrito para o Campeonato Brasileiro, né? Não, ele está, só que é aquilo. Muito tempo treinando, sem ritmo de jogo. Como a punição terminou ontem, por enquanto ele ainda não fica nem no gol. Então pode se tornar... A partir do momento que começar a tomar o condicionamento físico novamente, né? Ficar tudo legal com o Michel e pode voltar sem uma ameaça aí pro Maurinho. Aí, ó, vibração na Vila Belmiro. Deve ser gol de São Paulo, né? É, eu mesmo. Leonardo Moura fez o lançamento lá na área. Foi muito forte. Melhor para o goleiro Júlio Sérgio. Indicação do técnico Emerson Leão. Chegou aí na equipe do Santos. O Júlio Sérgio tá mostrando que pode ser titular da equipe Santista, né? E fazendo boas partidas. O Júlio, que é muito jovem, que veio exatamente do mesmo time de onde veio o Leão para o Palmeiras em 69. Do comercial do futebol clube de Ribeirão Preto. Agora que eu entendi, Moreno. É que a torcida do Santos tem uma parte ali e depois o lança. Lançamento para a área. O Alberto tocou de cabeça lá pro Wellington. Antes apareceu o Paulo Assunção. Ela vai voltar ali pro... Pro Alberto. Ele contra o Arce. Tem um pouquinho mais atrás ali o Léo. Preferiu no meio com o Paulo Almeida. Tocou bonito embaixo da bola ali no lançamento pro Léo. Posição legal aí do lateral esquerdo da equipe do Santos. A bola volta com o Paulo Almeida. Aí pega o Adinito na bola. O levantamento pro Elano. Leonardo Moura fez o corte. Mourinho tentou o chute pro gol. A bola saiu pela linha de lado. É lateral pro Santos. Primeira esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. A cerveja que sempre vai bem com o futebol. Olha o Robinho. Bateu pro gol. Gol. O do Santos. Robinho. Camisa número 7. Aos 21 minutos e meio. Levou a marcação do Palmeiras. Entrou na área. Mandou pro gol. Teve o desvio ainda ali. No Leonardo do Palmeiras. Enganou completamente o Marcos. Bola entrou. 6 chances de defesa para o goleiro do Palmeiras. Santos 1. Palmeiras 0. Que houve o desvio. Óbvio a bola tinha outra trajetória. Foi atirada em direção ao gol. Sim. Mas foi desviada. Bateu na trave. Entrou. Agora. Ele deu 5, 6 passos. Telegrafando que iria bater. Ninguém se aproximou. Ninguém fez a marcação. Ninguém fechou o ângulo. Quer dizer, é um absurdo o posicionamento da zaga do Palmeiras. O Levito tem que dar um jeito nisso aí imediatamente. Porque é um convite pro Santos fazer o segundo gol já já. E com mais um detalhe. Um lance que começou de lateral. Então é pior ainda. Você tem que fazer o posicionamento certo quando a bola for lançada no lateral. Segundo gol do Robinho. E foi também o vigésimo segundo do Santos no campeonato. Santos fazendo 1x0 com o Robinho. E ele já recebe ali pelo meio. Robinho que passa a ser aí a grande... Passou a ser o grande nome pra esse jogo. O torcedor gosta muito do Robinho. E com a ausência do Diego ele passou a receber todas as atenções aí do torcedor Santista. Confiando muito nesse camisa número 7. E agora correspondeu, né? Marcou o seu segundo gol no campeonato brasileiro. Só complementando, Moreno. Aquela vibração que a gente até brincou aqui. Não, deve ser o gol do São Paulo. É que há uma faixa da torcida do Palmeiras colocada ali acima do gol à direita. E o torcedor Santos que tá na parte de baixo puxou e rasgou uma parte da faixa. Por isso a vibração do torcedor Santista aqui na parte. E aí o pessoal ali do Palmeiras já recolheu um pouquinho mais a faixa ali. Tá aí, ó. Puxou um pouquinho mais pra cima ali pra preservar o que sobrou da faixa do Palmeiras. Tá aí o Robinho. 18 anos, o Robson de Souza. Ele que é natural do São Vicente. Fez 1x0. O Santos tá vencendo. Uma boa oportunidade agora pra equipe do Palmeiras chegar ao gol de empate. Ali pra cobrança o Arciozinho. Autorizado pelo árbitro. Partiuzinho. Bateu pro gol. A bola tocou no travessão e não entrou. Que susto tomou o torcedor do Santos. Tá voltando aí o Preto. Se posicionando ali porque tem escanteio. Foi ele que mandou a bola pela linha de fundo. Quase o gol do Palmeiras numa cobrança de falta do Zinho. Daqui a pouquinho a gente vai rever. Vai pro escanteio o Palmeiras. Olha lá pra cobrança. O Arce, você tá vendo aí o Preto. O Arce mandou pra área. De cabeça tirou o Palmeiras. E a bola saiu pela linha de lado. Na cobrança lateral ali o Arce. Jogou lá na frente pro Dodô. Dodô protege ali do Alex. Devolve pro Arce. Aperta na marcação pra ali o Léo. Aí o Paulo Assunção tenta deixar pra trás o Alberto. O Alberto continua correndo junto com o Paulo Assunção. A bola ficou com o Zinho. O passe do Zinho. Era boa. A intenção era excelente, né? Tava entrando na área lá o Leonardo Moura. Alexandre bateu lá pra frente na direção do Dodô. Ele dominou. A bola escapuliu. O Preto chegou pra desarmar. Flávio. Vem trazendo o Palmeiras outra vez. Tentar responder. Tá perdendo o jogo por 1 a 0. E ganha outra falta. O Zinho mandou uma bola no travessão. Ela quase entrou. Tem mais uma chance agora a equipe do Palmeiras. Mais ou menos dali que o Zinho mandou no travessão. E ele já ajeitou. Falou com o árbitro ali. E agora deixou a cobrança pro Arce. Tá aí o Zinho. Ainda reclamando com o Anselmo da Costa. O Alberto atacante vai se posicionando na defesa lá pra ajudar. O Arce vai pra cobrança. O Zinho tá dizendo que aquela bola entrou. Eu tive a impressão que ela entrou, hein. E o Preto tá caído ali na área. Como se tivesse sido tocado pelo Alexandre. Ele levanta. Ele levanta. Encarou o Alexandre. Aí a repetição da cobrança de falta do Zinho. Olha só. Entrou ou não entrou essa bola? Esse ângulo não é o mais sobrado. A bola tem que entrar totalmente, né. Sim, mas ela pingou dentro. Olha lá. É, mas... Tive a impressão clara daqui que a bola pingou dentro do gol. E aí tá me parecendo. Olha lá. Veja. Está dentro do gol. Totalmente dentro do gol. A linha está à frente da bola. Portanto, foi gol que o árbitro não deu. Aí foi o auxiliar que bobeou no posicionamento. É, então, a bola que bateu no travessão e foi pra dentro do gol do Santos. Seria o gol de empate do Palmeiras. É isso que o Zinho tá reclamando até agora. Você não foi falar com o auxiliar. Só que o auxiliar, pelo que se convenciona, ele teria que correr pro meio campo se constatasse que a bola entrou. Como ele estava mal colocado, estava naquela situação, ele não correu. É, ele tava acompanhando, vendo se tinha alguém impedido ali na hora da cobrança. Tava marcando, digamos assim, o último homem da defesa do Santos, né. Não tava na linha de fundo ali pra acompanhar se a bola pingou dentro do gol ou não. E vai ter cartão amarelo pro Santos, pro preto. O árbitro entendeu que o preto simulou tudo isso, né. E é o terceiro cartão amarelo do preto que não joga quinta contra o Corinthians no Pacaembu. Portanto, esses dois times têm clássicos aí no meio da semana. O Palmeiras contra o São Paulo, o Santos contra o Corinthians. O árbitro errou, jogador dentro da pela linha lateral e não pela linha de fundo, jamais. Vai pra cobrança o Arce, perna à direita, mandou ali com perigo. O Renato tirou. A bola voltou pra equipe do Palmeiras, trabalha aqui no campo de defesa com o Leonardo Moura. Partiu o lançamento pro Munhoz. Ele vai atrás da bola, marcado pelo Alex. É o baixinho Munhoz contra o grandalhão Alex. E tá marcada a falta que favorece a equipe do Palmeiras. 1x0 para o Santos, gol marcado pelo Robinho. Você tá vendo aí o preto que tomou o cartão amarelo agora há pouco. O gol foi marcado pelo Robinho. O Santos tá vencendo, mas o Zinho, numa cobrança de falta, tocou a bola no travessão. A bola pingou dentro do gol. O árbitro não deu. Vai pra cobrança da falta aí o Arce. Como se fosse um escanteio, né? Mandou com perigo, tentou o toque de cabeça o César. Sobrou ali pro Flávio. Pegou mal na bola. Deu aquela rosca e ela foi pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Brigou ali pelo alto o Alberto. A bola fica com o Maurinho. Ele bate lá pra frente. Vai na direção do Elano. Maurinho na cobrança do lateral. Mandou pro Elano. O gol que nós constatamos aí através da imagem é um lance em que a eletrônica fica favorecida. O auxiliar teria que ver isso se estivesse bem posicionado. Ele não foi mal intencionado. Ele estava mal posicionado. Ele estava acompanhando a linha do impedimento e a bola foi mais na frente do que ela. Portanto, um erro da arbitragem que poderia mudar o jogo. Se o jogo empata aqui, seria uma outra cara, com certeza. Olha o São Paulo empatando o jogo lá com o Corinthians. Reinaldo. O Gil marcou pro Corinthians. O Reinaldo empatou. São Paulo 1, o Corinthians também 1. Essa partida aí que começou às 4 da tarde. A exemplo de Vasco e Portuguesa. Dá 3 a 0 pro Vasco. Lá no Clássico Luso. As outras partidas todas às 5 da tarde. Essa aqui, Santos e Palmeiras. Começou às 5 horas. Assim como Goiás e Grêmio. Figueirense e Gama. Ponte Preta e Flamengo. Paysandu e Atlético Mineiro. Vem a cobrança de escanteio aí pra equipe do Santos. Olha só, o alto-falante agora anunciou o gol de empate do São Paulo. Teve gente do Santos aqui que comemorou. Tirou de cabeça o Alexandre. Bola voltou pro Santos com o Maurinho. Tenta limpar a jogada ali do Munhoz. Trabalhou com o Robinho. Do Robinho pro Alex, sobrou pro Wellington. Deu uma de Flávio lá, né? Flávio. Deu uma rosca na bola pro Palmeiras no ataque. Agora foi a vez do Wellington errar o chute. Aí o Wellington que ganhou a vaga titular do time aí. No lugar do Robert, Roberto Monteiro. Achou correta essa escolha aí do Everson Leão, não? Olha, é difícil você contestar uma escolha de um treinador que tá com o grupo na mão. Com essa característica de cada jogador. Mas o fato é que ele não viu com bons olhos desde o início. A volta do Robert num time tão jovem. Eu entendo o contrário. Eu entendo que ele seria o maestro de uma equipe tão jovem quanto essa. Mas o Leão não pensa assim. Arce. Tocou na frente ali pro Munhoz. Munhoz foi esperto, né? Deu um leve toque na bola contra o Renato e ficou com o escanteio. Caiu o colombiano Munhoz. Foi um dos heróis da partida, né? Lá do Palmeiras contra o Paysandu na última rodada. Ele conseguiu fazer a jogada pro gol do Itamar. Olha a bola pra área do Santos. Não vai ficando com o outro escanteio, Palmeiras. O Itamar que tá suspenso e não pôde jogar hoje. Aí a movimentação. O Arce mandou pra área. A sobra vai ficando ali com o Maurinho. Tocou de cabeça. O rebote do Zinho. Brigou ali pelo alto o Alexandre. Melhor pro Wellington. Já fez o lançamento lá na esquerda pro Robinho. É a chance do contra-ataque do Santos. Vem em busca do segundo gol. O Robinho fez o lançamento. Passou do Elano. Se dominasse, ia invadir a área. Ia ficar cara a cara com o Marcos. Tá o Leonardo Mouro. Lateral esquerdo da equipe do Palmeiras. Ele que foi ali pra cima do Elano. E continua o Leonardo Mouro ali na marcação do Elano. O Flávio fez o corte. O Leonardo Mouro despachou. A bola pegou muita. Subiu demais. Mas não ganhou em distância, né? Por isso que ficou perto ali da área do Palmeiras. Depois da briga, a bola sobra lá na esquerda pro Robinho. Fez o drible. Lançou pra área. E o Flávio tava por ali. Volta o Santos. Com o Renato. Bateu pro gol. Jogou em cima do Marcos. Já passamos os 32 minutos. Quase 33 desse primeiro tempo. Placar de 1 a 0 para o Santos. Lá no Morumbi, o outro clássico paulista vai dando empate. 1 a 1 entre São Paulo e Corinthians. Corinthians que é o próximo adversário do Palmeiras, né? Vai jogar lá no Santos. Não, do Santos. O do Palmeiras é o São Paulo. Quarta-feira, Palmeiras e São Paulo. No Morumbi. E quinta, Corinthians e Santos no Pacaembu. É que o jogo do Palmeiras foi transferido para o Pacaembu, né? Não é isso? Mas o adversário é pro mando, é do Palmeiras. Mas não será no Pacaembu, será no Pacaembu. O Palmeiras não quer jogar no Morumbi. E o clássico de quinta também é no Pacaembu, que o mando é do Corinthians, Corinthians e Santos. Maurinho. Jogou no meio ali com o Renato. O Renato ouviu. Livre de marcação lá pela esquerda. Do Léo. O Léo recebe. Escapa do Munhoz. Tenta mais um drible. Aí contra dois fica difícil, né? Perdeu e deu a chance de contra-ataque agora pro Palmeiras. Com o Munhoz. Ia partindo por ali e tomou a falta. Ficou pedindo cartão amarelo ali o Munhoz. O Anselmo da Costa aí dando a maior bronca. No Robinho ficou só na bronca. E o Munhoz já tá lá na frente se posicionando pra receber o lançamento. Cartão amarelo para Arce. A cobrança ali do Alexandre. Mandou lá pra frente. Foi no toque de cabeça e lateral pra equipe do Palmeiras. E o que deve receber ali, você viu. Tá voltando ali o Alexandre. Foi ali juntinho do torcedor do Santos que deve ouvir ali o Alexandre. Não é pouca coisa não. A vibração aqui agora foi porque o Pai Sandu está ganhando o Atlético Menino. É isso? É, o Atlético é um concorrente direto do Santos pra vaga, né? E o Pai Sandu com o Palmeiras lá embaixo. É mais um resultado horrível pro Palmeiras na rodada. Olha o Santos chegando com o Wellington. Tentou tirar o cruzamento lá da esquerda. A bola foi muito forte, né? Não se esforçou o Wellington. O Arce tá ali, dá aquela espiadinha. O Arce que é um cara muito tranquilo, né? Recatado. E até na hora de reclamar, ele reclama discretamente. Ele que tomou o cartão amarelo agora há pouco. É uma situação complicadíssima pro Palmeiras porque ele tem vitórias a menos do que as equipes que estão ali brigando pra não cair. Tem jogos a mais. E a tabela não favorece muito. Hoje o Santos aqui na Vila, depois o São Paulo. Aí na sequência outro clássico com a Portuguesa. Não tá fácil a vida do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras tem uma decisão pro jogo, né? Não importa o adversário se é paulista, se é carioca, se é mineiro, se é do Norte e do Nordeste. Cada jogo, desde três rodadas atrás, é uma decisão pro Palmeiras. E essa sequência de jogos aí de clássicos pode ser encarada de duas formas, né? É complicado os jogos todos pro Palmeiras, mas ao mesmo tempo ele vencendo e não é nada impossível. Recuperação total, né? Arce mandou a bola pra área. O Munhoz tocou de leve na bola. Ela rebateu ali no Leonardo, que não tava esperando. E nada deu certo pro Palmeiras. Vencendo os clássicos aí, o moral do Palmeiras vai lá pra cima. E vem entremente já. Com os pontos, também o time vai subindo. Olha aí, observe que depois que o Santos fez um a zero, houve um recuo até certo ponto natural do time que sai ganhando. Embora jogando dentro de casa, o Palmeiras começou a encostar mais no gol do Júlio César. Teve aquele lance do Zinho, que não foi dado pelo árbitro, embora a bola tenha entrado. E o Palmeiras tá chegando muito mais próximo do seu gol de empate, quem sabe. Difícil ainda, falta um caprichar mais nas conclusões, ter mais tranquilidade. Mas tá chegando mais. Bola sobrou pro Zinho. Vamos ver agora no contra-ataque. Se o Palmeiras chega ao gol de empate. Partiu o lançamento do Zinho pro Munhoz. Tomou a frente dele o Alex e fez o corte. Usou o cotovelo ali o Roberto. Com certeza, ele colocou o braço à frente do Munhoz pelo menos. Elano. Ele contra o Flávio. Levou vantagem o Elano. Já olhou pra área, a bola vem por baixo. Apareceu por ali o César e mandou pra escanteio. Tem um escanteio aí, equipe do Santos. Você tá revendo aí, vamos ver se foi falta, ó. Bração de Figueroa. Olha, o que é isso? No pescoço do Munhoz. Eu queria pra catar o amarelo essa falta. Até porque o Munhoz, se passa, teria plena condição de fazer o gol. Aí o Elano fez o cruzamento. A bola por baixo sempre facilita, né? E o São Paulo vira o jogo lá pra cima do Corinthians. São Paulo 2, Corinthians 1. Outra vez o Reinaldo. A bola chega até o Robinho. Ele tá marcado pelo César. Também pelo Leonardo Moura. Descola pelo menos o lateral Robinho. Que tá reclamando ali de um puxão na camisa. Outra vez o Robinho recebe. É o primeiro clássico, né? Em jogos oficiais do Robinho. E ele disse que não ia mudar o seu estilo de jogo. Que pra ele é como se fosse mais uma partida. Ia pegar a bola e ia partir pra cima do adversário. E já fez o gol do Santos até agora, né? Paulo Assunção levou a vantagem. E fez esse lançamento na direção do Munhoz. Ele domina. Vai partir ali pra cima do Léo. O lateral do Santos vem por baixo. Conseguiu pelo menos acabar com o contra-ataque. Que vinha sendo armado ali pelo Munhoz. Paulo Assunção. Fez o giro e entregou pro Flávio. Se atrapalhou o Flávio. Vai pra dividida. Agora tem que consertar, né? Paulo Assunção. Tá pegando o time do Santos. Vai pra cima. Não quer dar espaço aí pros jogadores do Palmeiras. Zinho. Na base da habilidade. No meio de três. Acabou perdendo o Zinho. Aí o Léo. O Alberto vai brigar ali. Apostar corrida com o Alexandre. E a falta pra equipe do Palmeiras. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft. O tecido inteligente da pênalti. Trinta e nove minutos e meio. Primeiro tempo de jogo. Era pra estar um a um o jogo, né? O Roberto Monteiro. Por causa da cobrança de falta do Zinho. Batendo travessão. Caiu dentro do gol. O árbitro. O auxiliar não deu. O Bandeirinha também não quis saber de apitar. Aliás, eu já observei três erros graves da arbitragem. Essa foi uma delas. Esse foi o mais grave de todos. Que seria um gol que colocaria o Palmeiras em igualdade de condições com o Santos. Aquela volta do preto pela linha de fundo com o cartão amarelo. Já o mais jogador volta a campo do jogo pela linha de fundo. Errou o seu Anselmo da Costa. E depois, esse lance do Munoz. Foi claro a falta. E o assistente não marcou. Também estava na cara dele. Arce. Agora anunciado o gol lá do São Paulo, aqui na Vila Belmiro. E o torcedor, nem todos, né? Alguns torcedores do Santos comemoram a virada do São Paulo para cima do Corinthians. É, e como desgraça é pouca bobagem, anunciado também o gol do Goiás contra o Grêmio. Que é outro time que briga ali com o Palmeiras para sair do sufoco. E quem está adorando esse segundo gol do São Paulo é o Curitiba. Que mesmo sem jogar na rodada, vai mantendo a liderança. Tentou fazer o domínio ali o Dodô. Veio duro na jogada, mas na bola o preto, né? Não jogou bonito, mas jogou com eficiência o preto. Afastou o perigo. Não deixou com que o Dodô fizesse domínio. O Dodô que é o artilheiro do Palmeiras tem três gols marcados. Quando o artilheiro do time tem três gols, na décima quarta rodada, a situação não é boa, né, Roberto Monteiro? Não, e você vê que o Palmeiras tem 14 gols. Então é um gol, uma média de um gol para o jogo. Muito pouco para um time da grandeza da tradição do Palmeiras. Que está aí tentando equilibrar o jogo, mas não tem conclusão do jogado. Só fica reclamando. Dodô reclama, Zinho reclama, Munhoz reclama. Todo mundo reclama, mas cada um pega a bola e quer resolver sozinho. Não é assim que se joga, não. O Palmeiras tem 14 gols marcados. Só marcaram menos gols do que o Palmeiras. Três equipes. Gama, Botafogo e Portuguesa. O Palmeiras tem uma boa falta. Falta cometido em cima do Dodô. Você está revendo ali. O Dodô já vai se levantando e vai para a cobrança, o Zinho. Dali também é mais para o Arce, né, que bate de perna direita. Já vai ajeitando ali o Arce, o lateral direito da equipe do Palmeiras. O Paraguai, o Arce, o Zinho. Fica próximo da bola, o Zinho com a perna esquerda. O Arce com a direita. São quatro jogadores do Santos ali na formação na barreira. Autoriza o árbitro Anselmo da costa. Partiu para a bola, o Arce mandou direto no meio do gol, onde estava o goleiro Júlio Sérgio. E o Júlio Sérgio dá aquele chutão lá para o campo de ataque. A bola ia caindo ali próxima do Robinho. Sobrou para o Arce. Vamos nos aproximando do finalzinho, do fim desse primeiro tempo. Placar de um a zero para o Santos. Quarenta e três minutos agora. Leonardo Moura. Entrega no meio, recebe o Arce. Capitão do time do Palmeiras lança na direção do Munhoz. Pintou o corte ali de cabeça do Léo. Sobrou para o Alberto, do Alberto para o Robinho. Recebeu outra vez o Alberto, meio desajeitado. Conseguiu o toque para o Wellington. Vem girando a equipe do Santos, vai chegar aqui pela direita. O Maurinho pediu a bola na frente e recebeu o Wellington. Fez o corte ali para cima do Leonardo. Mandou para a área, subiu de cabeça o Robinho. E a bola saiu à direita do gol do Marcos. Permanece um a zero para o Santos. Santos que vai chegando aos 25 pontos. Mas isso tem todo o segundo tempo ainda pela frente, né? O Palmeiras que tem que precisar, que tem que só pensar na vitória. O torcedor do Santos está aí tranquilo. O torcedor do Palmeiras muito mais desesperado porque veio a sua equipe na última posição na tabela. Como já falou aí o Carlos Lina, resultados todos ruins para a equipe do Palmeiras, né? O Goiás, o Paysandu e o Vasco da Gama. Todas essas equipes que poderiam ser ultrapassadas pelo Palmeiras em caso de vitória do Palmeiras aqui, derrota dessas equipes. Essas três equipes estão vencendo. E o Paraná que ganhou ontem também era um time que poderia estar ajudando o Palmeiras nisso. Mas a rodada toda conspira contra o Palmeiras. Agora o que conspira mais contra o Palmeiras é o seu próprio futebol. Um futebol sem criatividade. Um time que fica exposto à marcação. Em que alguns jogadores querem resolver sozinhos. E não é assim que se joga futebol. Está aí o Renato para a cobrança. Lançou na direção do Wellington, ele tocou. Errado, a bola sobrou para o Arce. O Arce bateu lá para frente. O Dodô chegou para dividido. O último toque foi do Alex. Vai para o lateral, vai para a cobrança ali. O Arce. Mandou no meio para o Paulo Assunção. O Palmeiras ainda vai tentar nesse finzinho de primeiro tempo. Vai tentar o gol de empate. O árbitro não pediu acréscimos. Então pode encerrar a qualquer momento. Já temos 45 minutos passados do primeiro tempo. O Elano mandou para o gol. E o Marcos pegou. Tranquila a defesa aí do Marcos. E aí a pita, Anselmo da Costa aos 45 minutos e meio. Final do primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. O Santos está vencendo. O Palmeiras 1 a 0. Gol marcado pelo Robinho, Carlos Lima. Chegar aqui no Zinho. Zinho. Pessoal. No segundo tempo ele deu o cartão para o jogadorzinho, número 11 do Palmeiras. O Zinho foi dizer. Você foi falar para o Zinho que foi gol. Ele foi reclamar, né, Lima? Você também tem culpa nisso. Eu apenas passei a informação. Que você trouxe aí durante a transmissão. Mas é isso que ele foi reclamar com certeza. Agora tem mais um cartão aí pelo jeito. Mas lá está se perdendo totalmente o seu Anselmo da Costa. Está expulso o Alexandre. Alexandre. E um fato inusitado, né? Quer dizer, antes de começar o segundo tempo. Quer dizer, ainda no intervalo da partida. Um cartão amarelo e uma expulsão no time do Palmeiras. Os jogadores têm que entender que a partida do instante. Que entram no gramado. Até a hora que saem do gramado. Independente do jogo estar correndo ou não. O árbitro é a autoridade máxima no campo. Tem que ser respeitado. Errando ou não errando. Estando certo ou não. Ele tem que ser respeitado. A sua autoridade não pode ser discutida. E aí o Levi veio agora afastar o jogador. Para não complicar mais a vida de quem está complicado. A polícia entra ali para garantir a segurança do árbitro. O Flávio ainda estava reclamando. O Marcos foi lá tirar satisfações também. Também foi lá conversar com o árbitro da partida. E o Evir Kupi foi acalmar os seus jogadores. Que o árbitro foi complicado para o Palmeiras foi. Tem o lance do gol. Teve o lance do Munhoz que sofreu uma falta claríssima do Alex. Se ele escapa ele ficaria cara a cara com o goleiro. Poderia até ser expulso o jogador Alex. Ou um cartão amarelo no mínimo. Isso não aconteceu. Agora, está aí a justificação da reclamação do Zinha Sintosa. Como agora na volta. E a atitude do Alexandre, absolutamente. Isso não justifica não. O nervosismo está sendo o grande inimigo do Palmeiras. O Palmeiras está perdendo no jogo. Para ele mesmo. Viu, Moreno? Tanto que o Leão reconheceu que o time do Santos recuou demais. E deu espaço que o Palmeiras não aproveitou. E você viu ali. O Zinho coça a cabeça. O Levir permanece no gramado. Agora está saindo. E o Zinho continua indignado. Foi lá. Reclamou do árbitro. Trançamos da costa. Esse aí agora que está conversando com o Zinho. É o quarto árbitro, né? Está conversando também ali com o quarto árbitro. E o Zinho reclamando da bola que entrou no segundo tempo. Ele bateu uma falta. A bola tocou no trabalho. Aí autoriza Anselmo da Costa. Começa o segundo tempo. Aqui na Vila Belmiro. Mais 45 minutos. Mais os acréscimos para Santos e Palmeiras. Para o Santos conseguir mais uma vitória jogando em casa. Melhorar ainda mais a sua posição na tabela. E ao mesmo tempo tem aí o Palmeiras para tentar respirar no Campeonato Brasileiro. Para tentar melhorar a sua posição aí. Já que vem na zona de rebaixamento. É o último colocado. E para piorar as coisas o Vasco venceu a portuguesa. O Vasco tem o 23º colocado e fugiu. Conseguiu sair da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama com essa vitória. E o Paissandu e o Goiás estão vencendo as suas partidas. Então não adianta. O que o Palmeiras fizer aí vai continuar dentro dos 4 últimos colocados. Zinho. Ele vai continuar em último. Não tem nenhuma chance dele sair da última colocação nessa rodada. É, permanecendo é a vitória lá do Paissandu e do Goiás. Dentro da zona de classificação não tinha jeito. Começou a rodada sabendo que ia terminar entre os 4 últimos colocados. Não ia passar nem o Paraná. Porque o Paraná tem 4 vitórias e o Palmeiras só poderia chegar aos mesmos 13 pontos. Mas com 3 vitórias. Então seria no máximo o Palmeiras ao final da rodada o 23º colocado. É, você tem razão porque o Goiás e o Paissandu também tem 10 pontos. Mas se eles vencerem aí realmente não tem jeito pro Palmeiras. Ele vai continuar segurando a lanterna. Palmeiras com a sua missão de buscar a vitória ainda mais complicada com a expulsão do Alexandre. Um jogador a menos então o Palmeiras. O Goiás está vencendo o Grêmio 2 a 1. E ele recuou o Leonardo para a zaga. O Leonardo que é zagueiro, né? Estava jogando como terceiro zagueiro. Agora é o companheiro ali do sério. A gente falava dos maus resultados, né? Pra equipe do Palmeiras. A gente acabou de ver ali. Continua vencendo. O Goiás tinha feito 1 a 0. Agora tá 2 a 1 pro Goiás. Sobre o Grêmio. O Goiás um dos adversários. Um dos rivais do Palmeiras na briga contra o rebaixamento. Aí o lançamento pro Manhós. Saiu bem do gol lá o goleiro Júlio Sérgio e ficou com a bola. Tocou pro Maurinho. Vai tentar sair pro jogo agora a equipe do Santos lá pela direita com o Paulo Almeida. Esse é o Renato, né? O Renato fez a inversão da jogada aqui pra esquerda. O passe foi muito forte. Não deu pro Léo. É lateral pro Arce fazer a cobrança. O Léo que completa hoje o seu centésimo jogo com a camisa do Santos. Ele que foi dispensado em 99 pelo Palmeiras, né? E estreou no Santos contra o Palmeiras. Tem um espaço lá. O Leonardo Moura tenta trazer o Palmeiras. O Palmeiras agora jogando com dois zagueiros, né? Com a expulsão do Alexandre. O Leonardo fica ali junto com o César. Menos mal que perdeu um jogador da defesa, né? Foi expulso um defensor. E não um atacante, já que o Palmeiras precisa de gols, né? O Roberto Monteiro. Vamos ver essa chegada do Santos aí com o Robinho. Não deu. É, mas perder um jogador também diante de um adversário que joga em casa e que vem pro ataque com o Elião pra ter uma volta. Fica complicado, hein? Muito complicado. Aliás, perder um jogador em qualquer circunstância, ainda mais no caso do Palmeiras, é sempre muito complicado. Wellington. O Eliano deixa um pouquinho mais atrás pro Maurinho. Olha a liberdade que tem o Renato. Dominou, olhou pro gol pra bater. Uma bomba ao Marcos! Espalma ao Marcos! E ele fica reclamando da liberdade que teve o Renato pra dominar, olhar pro gol e chutar, né? Outra vez a bola com o Renato. Agora é o Léo. Ele também bate forte! E outra vez o Marcos dá um tapa na bola e agora manda pra escanteio. Quatro minutos no segundo tempo. Duas chances consecutivas aí pra equipe do Santos. Uma com o Renato e outra com o Léo. Os dois chutes de fora da área. Vai pra cobrança do escanteio e o Eliano. Tá ele no detalhe pra você, ajeitando a bola com todo o carinho, né? E sem nenhuma pressa. Eliano, perna direita, mandou. Muito baixo. Tirou de cabeça o Leonardo. Leonardo Moura. Vai o Maurinho ali na cobrança. Trabalha com o Alberto. Recebe de volta. Tem um pouco mais atrás o Wellington. Preferiu no meio, mas a bola foi muito forte pro Eliano. Flávio fez o giro e entregou pro Leonardo, que tem espaço. Então ele vem trazendo. Botou velocidade no lance. Já tá no campo de ataque o Leonardo Moura. Ele contra o Wellington. Levou vantagem ali na falta. Entregou na esquerda. É o Zinho. Traz o Maurinho na marcação. Entrega pro Dodô. Dodô pressionado. Conseguiu com que a bola voltasse pra ele. Tocou pro Paulo Assunção. Fez bem o giro. E deixa aqui na direita pro Arce. Outra vez o Paulo Assunção. Deixando curto com o Arce. Ficam só os dois aí trabalhando. O Arce perde a presença de mais jogador. Aparece o Flávio. Foi ali na dividida. A bola vai caindo ali próxima do Munhoz. Brigou também o Preto. Chegou por ali o Paulo Almeida. Melhor pra equipe do Palmeiras. Aí o Paulo Assunção mandou pra área. Direto nas mãos do goleiro Júlio Sérgio. Olha o contra-ataque do Santos aí com o Aurinho. Deixa com o Wellington. Tem três jogadores lá na frente. Tem o Alberto, tem o Robinho e o Elano. O Robinho voltou um pouco e fica com a bola. Fez a devolução pro Wellington. Abriu na direita pro Maurinho. E aí pegou o lateral do Santos na posição de impedimento. Primeiro esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. Saiu o assistente, o Wilton Francisco de Mello. Marcou corretamente o impedimento ali, Roberto Monteiro. Com certeza, o jogador estava à sua frente. Ele tinha boa visão da linha de impedimento. Ele só errou e errou feio no lance do gol do Zinho. Era dele o lance. E o alto-falante aqui já anuncia o terceiro gol do Goiás lá. Continua. Gol do Neném, que jogou pelo Palmeiras. Saiu a ponte preta 3x0 no Flamengo. Olha a bola pro Robinho. Chegou, pode marcar o segundo gol pro Santos. Se atrapalhou ali na frente do César. É o toquinho a mais que complica a vida de qualquer jogador, né? Tem que se bater em primeira. O toquinho a mais se complica. Fica com o escanteio e a equipe do Santos. Você viu lá então, ponte preta 3x0 pra cima do Flamengo. Terceira derrota seguida do Flamengo, né? Perdeu na última rodada pro Grêmio. Agora vai sendo derrotado lá em Campinas. O Lula Pereira não era o problema do Flamengo, né? O Evaristo não tá resolvendo. Quase nunca é o técnico, né? Também não era o Robertinho no Fluminense, né? A gente viu aí o Renato chegou no Fluminense e piorou. Tem uma boa falta da equipe do Santos. Vencendo por 1x0. O Elano tá aí ajeitando a bola. Jogador mais próximo ali do Palmeiras. Fica protegendo o canto esquerdo ali do goleiro Marcos. Fica o Leonardo Moura. Elano mandou pra área. Deu um soco na bola ao Marcos. E aí o Wellington empurrou. Empurrou ali o Munhoz. O Anselmo da Costa. Tá falando alto ali, mas marcou a falta pra equipe do Palmeiras. Todo mundo vai lá pra frente. Vai todo mundo do Palmeiras. Lá pra frente, na cobrança da falta, fica só o Marcos, né? Ele tocou na direção do Munhoz. A bola ficou com o Flávio. Tenta proteger ali do Renato. Balançou o corpo na frente do adversário. Entregou no meio pro Paulo Assunção. Se quiser tem na direita aqui o Arce. Faz o giro o Paulo Assunção. Prende a bola. Fica no meio de três. Entrega pro Flávio. O Palmeiras vai tentando chegar, mas a jogada fica lenta, né? Um ataque lento do Palmeiras. Insiste pelo meio. E aí não deu mais uma vez certo o ataque. Com dois alas, como o Arce e o Leonardo, que sabem descer, o Palmeiras teria que fazer o que o Santos fez no começo do jogo. Abrir o jogo pelas laterais pra poder furar esse bloqueio. Porque o Santos se postou atrás. Quando tem a bola dominada, vai em bloco pra pressionar o Palmeiras. Não há espaço pro Palmeiras trabalhar a bola no meio. Aí o Robinho trouxe pro meio, entregou pro Renato. Ele ameaçou o chute. Ficou na ameaça. E aí o Elano levou de um lado pro outro. Exagerou ali na jogada individual e perdeu pro Leonardo Moura. Toque de primeira do Dodô. No momento que ele tocou, ele foi derrubado, né? E a foto tá marcada. Se antecipou bem, o Léo recebeu os aplausos do torcedor do Santos. E aí vem pro contra-ataque o Santos. Com o Léo, recebeu do Robinho. O Léo já tá na área, faz o levantamento. Foi muito forte. Toda tranquilidade lá do outro lado do Leonardo Moura. Um jogador, você falava de tentar fazer o mesmo que o Santos fez, né? Roberto Monteiro. Palmeiras atacar pelo lado do campo. Talvez um jogador que esteja fazendo falta aí na equipe. O Rubens Cardoso. Até pra fazer essa jogada lá pela esquerda, né? Vamos ver essa chegada do Munhoz, ó. Entrou na área. Parou na frente do Marcinho. Rolou pro Flávio. Uma bomba. E a bola passou à direita. Arriscou, tá certo. Tem que arriscar. É preciso trabalhar mais a bola. Ainda preciso trabalhar mais a bola com velocidade e precisão pra furar esse bloqueio defensivo do Santos. O Santos tá jogando à vontade agora. Espera pelo Palmeiras pra ter a chance do contra-ataque. Tendo um homem a mais, até facilita esse tipo de jogo. Um dos jogadores que chegou a ser cogitado aí pra começar a ter a partida pelo Palmeiras é o Pedrinho, né? Que tá fora de uma partida oficial até as mesas, né? O último jogo dele foi em novembro aí de 2001. E agora, Levir vai mudar em dose dupla. Pedrinho e Lopes. O Pedrinho é 16 e o Lopes 17. Daqui a pouco eu confirmo com esse. Vai falar no Pedrinho. Pode entrar no jogo agora. Dodô arriscou o chute, teve o desvio. A bola vai pra escanteio. Aí o Dodô, ex-jogador do Santos, né? Volta aqui à Vila Belmeira. Agora como adversário da equipe Santista. Já jogou aqui quando atuou pelo Botafogo. É o Dodô que vai, pelo menos é o artilheiro da equipe. Mas só marcou três vezes no Campeonato Brasileiro. É muito pouco com o atacante, né? Arce na cobrança do escanteio. Bola passou por todo mundo. Dodô ainda vai tentar buscar. Não deu. Moreno. O Lopes 17 vai entrar em lugar de Paulo Assunção, número 8. E o Pedrinho, número 16, vai entrar em lugar de Dodô, número 10. Portanto, Lopes 17 em lugar de Paulo Assunção, número 8. E o Pedrinho, número 16, em lugar do Dodô, camisa 10. O Dodô, cujo futebol foi de dar dó essa tarde. Ele não jogou nada, o Dodô. Não preocupou em um momento algum do defensivo do Santos. Aliás, ele é um velho conhecido aqui da Vila Belmeira, né? Tá sentindo muitas dores ali o Léo, por essa entrada aí do Arce. E a dela, velha história. O Levir agora vai para o tudo ou nada, porque ele tira mais um homem de marcação. Já perdeu o Alexandre. Recua o Leonardo. Tira o Paulo Assunção. Não fica só o Flávio com característico de marcador. O Zinho vai ter que se dedicar mais à marcação, recuar. Vamos ver como é que o Pedrinho vai se posicionar dentro do campo. E o Lopes, que tem muita habilidade e é um jogador que pode realmente criar alguma coisa importante. As duas alterações foram feitas nesse momento na equipe do Palmeira. Saiu então o Paulo Almeida e o Dodô. Entraram Pedrinho e Lopes. Dois jogadores que começaram no banco, mas estavam cogitados aí para começar a ter a partida aqui na Vila Belmiira. O Lopes até chegou a se falar, o Lopes jogar no ataque. O Lopes disse que não gosta de jogar no ataque, que quer jogar no meio campo. Mas são dois jogadores que estão voltando, né? O Lopes, os dois voltando aí de confusão. O Pedrinho, uma delusão mais grave. Ficou muito mais tempo. Parado dez meses. Aliás, é a terceira vez que o Pedrinho para, né? Por um longo tempo. Bem, se eu reclamava de falta de criatividade no meio campo do Palmeiras, agora vai sobrar com o Pedrinho e com o Lopes e o próprio Zinho. Haverá muita criação de jogadores. O que vai faltar, repito, é marcação nesse setor. E caiu o Pedrinho, que entrou no lugar do Dodô, já sofreu uma falta. Aí vai faltar um finalizador, né? Porque hoje o Levir não tem nem o Nenê, nem o Itamar. Os dois estão suspensos. Missão, então, para o Munhoz. Que é aquele jogador de velocidade, traz a bola, muitas vezes, no meio de campo, né? Recebe o lançamento na frente, cruza. Mas, como falou o Carlos Lima, não é aquele definidor, né? Arce para a bola. A bola saiu muito fraquinha. Nenhuma dificuldade ali para o goleiro Júlio Sérgio. Robinho. Toca de primeira para o Wellington. Também de primeira para o Alberto. E só toca de primeira. Robinho recebeu do Alberto. Tocou para o Wellington, vem chegando na velocidade aqui para o Santos. Olha o Robinho, levou para o meio e pegou mal na bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD mais ligados, Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Você acha que agiu corretamente o Levir Cup e o Roberto Monteiro deixando o Pedrinho só agora para o segundo tempo? Ele que está voltando depois de dez meses. Mais uma vez o Palmeiras chega agora com o Munhoz. Já o Roberto Monteiro fala. Errou o passe, Munhoz. Eu acho que para um jogador que está há tanto tempo parado e que está voltando aos poucos, é importante entrar durante o jogo. Tentando no começo não vai aguentar o tempo todo e aí já complica. O Robinho recebeu, entrou na área e outra vez não pega legal na bola. Manda direto pela linha de fundo, leva as mãos ao rosto. O Robinho está aí voltando para o atleta de só 18 anos da equipe do Santos. E por enquanto marcou o único gol do jogo. Só complementando em relação ao Pedrinho. Se colocar um jogador nessa espontânea sabendo que ele vai sair durante o jogo, você já queima uma alternativa de mudança antecipadamente. Colocando o jogador no decorrer do jogo, ele pode até o final entrar mais descansado, estar em melhor ritmo que os demais em termos físicos e pode render mais para o time importante. Ali o Pedrinho então. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Voltando à equipe do Palmeiras depois de dez meses. O último jogo dele foi dia 18 de novembro de 2001. contra o Vasco, pela Copa João Avelães. Uma aposta do técnico Levir Kup, que está ali, o tempo todo em pé. O só observando a partida. Wellington, boa jogada com o Robinho, recebeu na frente. Marcos saiu do gol para fazer a defesa. Vai insistir o Santos, o levantamento para a área do Léo. Olha a chegada do Robinho, tocou errado na bola. Ela encobriu o gol do Marcos e foi pela linha do fundo. Mais uma vez chegando com o perigo o Santos, assustando ali o time do Palmeiras. E o Robinho começou a incomodar de novo. Tem muita habilidade, né? É um jogador que não pode ter espaço para jogar. Se tivesse um pouco mais de calma na conclusão daquela jogada anterior, teria feito o segundo gol do Santos. Palmeiras perdendo o jogo aqui na Vila Bamiro por 1 a 0. E com um jogador a menos, o Alexandre foi expulso antes de começar o segundo tempo. Time posicionado, ia começar o jogo. O Zinho reclamou da bola que entrou no primeiro tempo e o árbitro não deu. Tomou o cartão amarelozinho, o Alexandre foi tirado de satisfação e ele foi expulso. Alexandre, aliás, que arrumou confusão no treino do Palmeiras aí no meio da semana, né? Brigou com o Juninho. O César protegeu a bola, protegeu tanto que acabou tocando nela e deixou ela sair pela linha de fundo. Cedeu o escanteio, deu de graça o escanteio para o Santos. O Alberto está indo lá para a área para cabecear. Mais um momento de apreensão aí para o goleiro Marcos. E já diversas vezes nessa partida salvou o Palmeiras no ataque do Santos. É a bola para a área do Palmeiras. O Marcos ficou no meio do caminho. O Renato tocou de cabeça. E deu sorte o Palmeiras porque ela foi para fora. Aí outra vez para você, o levantamento. Bastante, bem forte, né? E o Paulo, o Renato tocou de cabeça para fora. Munhoz. Bem na velocidade, está fechando ali pelo meio o Lopes. Aí ele para na frente do Maurinho, tentou a jogada de habilidade ali e conseguiu pelo menos o escanteio. Está voltando aí o Lopes. E para o Palmeiras é importante o Lopes nesse tipo de jogada, né? De escanteio, faltas próximas à área porque é um jogador alto, tem presença. Pode subir ali para tentar o toque de cabeça, né? É mais uma arma que o Palmeiras tem aí para buscar pelo menos o gol de empate. Arce para a bola. O Júlio Sérgio saiu lá e deu um soco na bola. Não conseguiu evitar a saída de bola o Léo, lateral para a equipe do Palmeiras. 18 minutos e meio do segundo tempo, 1 a 0 Santos. Gol marcado ainda no primeiro tempo pelo Robinho. Vai o Lopes. Lá na área só o Munhoz, que é baixinho, né? Então é difícil cruzar para a área. Então vai no lance individual, aí o Lopes levou vantagem, passou por dois. Na linha de fundo ele tira o cruzamento. Munhoz tocou na bola, quem vem de trás tenta ajeitar por ali. O Leonardo Moura já tinha que ter batido. Buscou mais um drible e foi desarmado. Elano. Aí foi marcado já o impedimento, né? O Alberto tentou o passe para o Robinho. A bola nem chegou no Robinho, mas ali já se caracterizou o impedimento, né? Porque a bola voltou para o Santos. E aí o árbitro resolveu parar o jogo. Aí o Anselmo da Costa. Zinho, boa jogada ali para cima do Paulo Almeida. Fez a abertura de bola lá na esquerda. Daqui a pouco o Robertino Santos. Cobrança rápida do lateral ali para o Munhoz. Brigou com... O Wellington, né? O último toque foi do Wellington. Bola mandada pela linha de fundo. É o escanteio, você viu toda a pressa lá do Munhoz para fazer a cobrança do escanteio. Zinho. Recebeu, tocou ali para o Pedrinho. Vai tentar invadir a área. Ficou no chão, o árbitro deu a vantagem. Vem chegando com o Munhoz. Tenta o cruzamento. É mais um escanteio para o Palmeiras. Não, está dando tempo de meta. E o Robert vai entrar em lugar de Elano, número 11. Robert, 16, em lugar de Elano, 11, no time do Santos. Aí o Robert, 31 anos. Recebeu as últimas instruções ali do técnico Emerson Leão e vem para campo. É o jogador mais experiente do time do Santos, né? Tem 31 anos. E pode complicar definitivamente a vida do Palmeiras. Foi um jogador muito criativo, de grande habilidade, muita visão de jogo. Quer dizer, pode colocar a rapaziada do Santos na cara do gol, hein? Ele vem aí para tentar fazer a função que geralmente faz na equipe do Santos. Não vou comparar os dois jogadores, mas, taticamente, o que o Diego faz no Santos, né? O Robert agora. O negócio fez falta hoje. O futebol habilidoso do Diego nesse primeiro campo. Não te parece que o Robinho joga melhor quando está o Diego em campo aí ou... É, rende muito mais. É que o Diego serve muito bem aos jogadores de ataque do Santos. Coisa que o Wellington não conseguiu fazer, embora seja um jogador de velocidade e também de habilidade. Mas é inferior nesse aspecto ao Diego. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com o futebol. Recebeu o Pedrinho. A bola ainda rebateu no preto. Sobrou para o Leonardo Moura. Do Leonardo Moura para o Munhoz. E o atacante do Palmeiras estava em impedimento. Não se conforma o Munhoz, olha. Lava um pouquinho à frente, né, Mônica? Né, Monteiro? É, um passinho à frente, né? Um passinho à frente estava adiantado, sim. Aí recebendo o Alberto. Dominou, empurrou o adversário. A falta foi marcada. É para movimentar a bola ali o Leonardo Moura. Entregou um pouquinho mais atrás aí para o César. Vai tentando marcar lá no campo de defesa a equipe do Santos. E aí ficou sem opção do passe ali o César, né? Rifou a bola lá no ataque e vai voltar a bola para ele, ó. Tocou de cabeça. O Zinho manda aqui para a direita, para o Arce. Outra vez fica sem opção. Tem que voltar o jogo à equipe do Palmeiras. Lançamento do Leonardo. Subiu ali, não conseguiu tocar na bola o Lopes. O jogo ficou feio ali, né? Lateral para o Palmeiras. 22, quase 23 do segundo tempo. Segue 1 a 0 para o Santos. Gol do Rabinho. Está aí sinalizando o Júlio Sérgio, o goleiro da equipe do Santos, para orientar ali a barreira. Tem uma boa falta da equipe do Palmeiras. Para a cobrança ali ficouzinho. É ele que ajeita a bola também por ali. Você está vendo a movimentação na área. O César ali, o Leonardo, o Flávio. São 33 metros e 40 centímetros da bola até a linha do gol. Ficou solzinho para a cobrança. Perna à esquerda. A bola desviou no Wellington. E aí já parou para marcar o impedimento no ataque do Palmeiras. Tem que ver no momento do toque do Zinho, né? É aí que vale o impedimento ou não. É, estava um pouquinho à frente. Quando a bola chegou no Lopes, aí já não valia mais nada. Ele partiu um pouquinho antes do toque do Zinho na bola. E o Júlio Sérgio recebeu o cartão amarelo. É, o árbitro entendeu que ele estava aí retardando o reinício do jogo. Amarelo para o camisa 1 do Santos. Flávio, fez a movimentação rápida de bola lá na esquerda para o Leonardo Moura. Aí o lançamento vai para a velocidade do Munhoz. Antes do Júlio Sérgio. Você antecipou ali o César. Tocou de cabeça, o Munhoz tenta dominar. Entregou para o Arce. O Arce tentou o lançamento para o Munhoz. Tentou o corte do Preto. Brigou por ali o Lopes. Sobrou para o Arce. Aí o Munhoz, ele contra o Preto. Já botou na frente. Não conseguiu partir ali em direção à linha de fundo. O lateral do Palmeiras. Aí o Emerson Leão. Aproveitou já que o Robinho chegou por ali, né? E passou as suas instruções. Olha a liberdade que tem ali pela esquerda. O Leonardo Moura tenta trazer para o meio. Perda à direita no travessão. Olha a sobra do Arce. Ajeitou. Veio o Lopes e pegou mal na bola. Outra bola no travessão da equipe do Palmeiras. Uma no primeiro tempo. Ela tocou no travessão e caiu dentro do gol. O árbitro não deu o gol. Agora foi a vez do Leonardo Moura. Olha só. Perna à direita. Bola batendo o travessão. E perde mais uma vez a chance de empate do Palmeiras. Bem, pelo menos por enquanto está dando resultado a alteração feita do arquivo do Palmeiras pelo técnico que levou o clube. O time está mais ofensivo. Está criando mais oportunidades. Está apertando o Santos mais atrás. Enquanto com a entrada do Robert, por enquanto, o Santos não conseguiu render nada. O Palmeiras retoma a bola e está colocando velocidade no jogo. Falta do Léo ali em cima do... Falta do Léo em cima do Lopes. Ajeitou ali para a cobrança foi o Pedrinho. Está aí o torcedor do Palmeiras acreditando mais na sua equipe. Estava quietinho o torcedor do Palmeiras. Robinho vai tentar calar de novo o torcedor do Palmeiras. Traz para o meio. O drible para cima do Flávio. Ajeitou. Perna esquerda na bola. Ela subiu demais. O Lopes está sendo cobrado com razão pelo Leonardo. Ele fez uma bobagem aqui nessa emendera do Santos e colocou o Santos no ataque. Ainda tem a impressão que a bola desviou ali de leve no pé do Flávio. É, mas o Lopes é que fez o passe errado. Foi do passe dele que surgiu o contra-ataque do Robinho. Arce no lançamento lá para o Monhoz. Outra vez forte demais para o colombiano. Tudo bem que tem velocidade o Monhoz, mas assim também não dá. Léo. Olha o Palmeira. Vem trazendo a equipe do Santos. Entrega para o Robert. Acabou de entrar. Está com todo o gás o Robert. Mandou para a área. Vamos ver a sobra. Olha o Palmeira. Mandou lá na direita para o Renato. Pode bater para o gol. Preferiu o drible. Levou para a linha de fundo. Fez o cruzamento. Leonardo. E no susto afastou com o pé ali o Marcos. Lopes tentava partir. Foi esperto, né? Botou a bola na frente. Foi para cima do corpo ali do Robert. E ganhou uma obstrução. E o Alexandre, número 15, jogador de marcação, volante, vai entrar no Santos em lugar de Wellington. Camisa 10. Você reveu ali o chute. O cruzamento, né? Bola rolada pelo Renato. E o corte todo desajeitado do Leonardo. E o Marcos tanto que afastar com o pé. O Goiás aplicando uma goleada aí para cima do Grêmio. 4 a 1. Quarto gol do Goiás, marcado pelo Araújo. O Grêmio Leste tem má recordação lá de Goiânia, né? Porque uma vez perdeu para o Goiás de 6, né? Tomou 6 a 0 uma vez o Goiás. O Alexandre já entrou. O jogador que veio do Guarani. E com isso ele avança um pouco mais o Renato. Fica o Alexandre e o Paulo Almeida mais atrás. Fez o que o Leão pediu. Olha o Robert recebeu o lançamento. Fez o cruzamento para o Alberto. Que defesa do Marcos. Sensacional a defesa do goleiro Marcos. Salvando o que seria o segundo gol do Santos. Ele ficou sentindo uma contusão no joelho, Marcos, hein? Aí sentindo, leva a mão no joelho esquerdo. Vamos ver que defesaça do Marcos. Olha só. Cruzamento. O toque do Alberto e o Marcos fazendo grande defesa. Ele bateu depois com o joelho esquerdo ali na trave. Por isso sentiu dores. Alberto. A bola rolada ali na entrada da área do Palmeiras. A bola vai voltar para o Robinho. Brigou, ganhou do Flávio. Ajeitou, foi atrapalhado pelo Alberto. Ninguém chegou no Robinho, então ele fez a abertura. Aí o Maurinho. Cruzamento apareceu ali. O pé salvador do César para afastar o perigo. Confirmando o Alexandre 15 em lugar de Wellington. Número 10 e 5. Já partiu o lançamento lá na esquerda para o Pedrinho. Ele contra o Preto. Vai prendendo a bola. Está difícil ali, não chega ninguém para ajudar o Pedrinho. Vem sim um adversário para ajudar o Preto. E é o Maurinho, recupera a bola, tira ela do Pedrinho e entrega para o Alexandre. O Alexandre que é jogador de marcação aí no meio-campo, né? Entra para fechar mais aí a equipe. Para tentar, será que já garantiu o resultado? Vamos ver. Olha o Alberto. Chegou. O chute cruzado saiu à esquerda do gol do Marcos. Será que para manter já, segurar o resultado de 1 a 0 jogando em casa, Roberto Monteiro? Olha, desse lance aí, poderia o Santos ter feito dois tranquilamente. Ou o Alberto capricharia mais, passaria para o Robinho, ou tocaria para o Paulo Almeida que entraria do outro lado. Ou para o Renato. Robiou o atacante do Santos agora. Eu não acredito que o Leo vá pensar nisso. Embora seja uma alternativa válida. Ele está ganhando o jogo, tem um homem a mais. E o resultado é altamente interessante para o Santos. O Palmeida tem que correr atrás e não está conseguindo. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Zinho. Deixou ali com o Flávio. Perdeu para o Alexandre, mas deu sorte para o Palmeida. Sobrou para o Leonardo Moura. Ele verte a jogada aqui para a direita e para o Arce. De cabeça, mandou mais atrás para o Leonardo. Sinalizando ali para o pessoal aparecer mais lá na frente. Você está revendo aí. Você está vendo o Alexandre ali. Entrou no lugar do Wellington. O Alexandre. Leonardo Moura. O Flávio protegendo a bola do Alberto. Olha só. Outra vez ninguém aparece por ali, né? É o que complica a vida do Flávio. Ficou sem opção e perdeu mais uma vez. Já tinha acontecido isso aí com o Pedrinho lá. Daquele mesmo lado. Renato. Olhou, procurou um companheiro desmarcado e viu. O Léo aqui, ó. Quem chega na marcação agora é o Zinho. O vencedor já começa a gritar. Olha aí a cada troca de passe aí do Santos. Veio por baixo o Pedrinho na raça. Recuperou para o Palmeiras. Entregou para o Zinho. Tem o Robinho para tirar a bola do Zinho. Confronto ali de gerações, né? O jovem Robinho tirando a bola do Zinho. Zinho está com quantos anos? Trinta e... Três? Dois? Mais, hein? É. O Zinho acho que no mínimo trinta e quatro anos tem, né? O som eu faço é o aniversário. Léo. Jogou para o Robert. Ajeitou para o gol. Outra vez o Marcos pega. Aí o Maurinho. Ameaçou o drible. Entrou na área. E a bola fica com o Marcos. Alex. Do jeito que veio. Deu um chutão na bola. Mandou lá para a bancada. Aí é toda a preocupação. A gente sente aquela expressão de preocupação do Everculto, né? Ameaçou aqui perder mais um jogo. E vai continuar na última colocação no Campeonato Brasileiro. Robert. Trazendo o Santos. O que era a marcação do segundo gol? Na entrada da área ele bate. Pegou muito embaixo na bola. E ela subiu demais. O Zinho nasceu no dia 17 de junho de 67. Portanto, já está com 35 anos, ok? 35 anos e todo o Zinho. E a gente foi falar, e eu falei da idade do Zinho, naquela, porque ele perdeu a bola para o Robinho, que tem 18 anos. Quase o dobro da idade. Quase o dobro da idade, né? 17 anos de diferença. O Palmeiras segue na luta. O Palmeiras segue na luta. O árbitro já parou para marcar o empurrão para cima do Preto. Olha, quando o Zinho estava contundido, o Pedrinho ainda estava em recuperação, o César estava contundido, o Lopes estava afastado, se dizia que com a volta dele o time cresceria de produção. Mas voltaram. O time continua na mesmice. Ou seja, o problema do Palmeiras parece-me que é muito além do problema dentro do campo, sabe? Eu preciso que haja entendimento, haja tranquilidade. Tem alguma coisa muito estranha dentro do Palmeiras hoje, viu? Tem que resolver essa coisa, então, muito estranho, o mais rápido possível, porque daqui a pouco não tem mais tempo para recuperar, né? Olha o cruzamento do Léo. Se jogou para a bola ali o César para fazer o corte. O Palmeiras que agora vai ficar com 10 pontos, se perder mesmo o jogo aqui na Vila. O Goiás está vencendo por 4x1 o Grêmio lá. E se o Paysandu também confirmar a sua vitória? Já confirmou, né? 5x1, vai ser difícil o Galo virar. Olha o Robinho. Robinho chegando pela esquerda. Rolou para o Robert. No momento certo apareceu ali o Leonardo Moura. Então aí o Palmeiras, só para completar, vai ficar 3 pontos atrás dos times mais próximos dele. Lanterno e o Palmeiras com 3 pontos ainda de desvantagem. E agora com relação ao Galo, o que esse time do Geninho aí regular na competição é uma coisa absurda, não? Eu achava que seria mais tranquila a campanha do Galo com o Geninho, viu? Olha o Léo recebeu o passe do Robert. Entrou na área e o Marcos pegou mais uma. É o grande nome do Palmeiras hoje o Marcos. Apesar de estar perdendo o jogo o Palmeiras, né? Não teve nenhuma culpa no gol o Marcos, né? Já poderia estar vencendo o Santos aqui por goleada se não fosse o goleiro do Palmeiras. Grandes defesas. Robert. Tentou mais um drible agora para cima do Arce, tomou a falta, a falta perigosíssima. E o Robert, dali, bate muito bem, né? O Robert vai se recuperando. Olha só o Marcos ali, né? Vai fazendo o que pode, né? São quatro jogadores. Você está vendo o árbitro posicionando ali a barreira. Enquanto isso, uma reunião ali. Quatro jogadores do Santos para a batida na bola. E são quatro também os jogadores do Palmeiras na formação da barreira. O Albert também fica por ali, para atrapalhar ainda mais a visão do Marcos. Para a cobrança ali o Renato e também o Alex. O Renato rola, o Alex bate para o gol. E adivinha quem aparece? O Marcos. Pega com firmeza, essa não tão complicada. Mas fica com a bola o Marcos e grita com todo o time. Apenas escorou de cabeça ali o preto. A bola ficando com o Júlio Sérgio. Público na Vila, 19.449 torcedores. Quase 21. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O Robert ameaçou o chute ali, arriscou o chute, né? E agora o Léo tentou arrancar aqui pela esquerda. O Léo começou a gritar, não vai não. Fica, não vai não. Maurinho jogou ali com o aberto, sobrou para o Robert. Ele bateu para o gol e a bola passou à direita. Arriscando agora também o Robert. Entrou agora há pouco. Pois é, eu elogiava inclusive o rendimento do Palmeiras com as entradas do Lopes e do Pedrinho. Mas de repente o Santos, que retomou o jogo, está criando oportunidade, assustando o Marcos, que está sendo a grande figura do Palmeiras até aqui. O Palmeiras está perdidinho no jogo agora, né? Vem o Santos de novo. Passe do Léo para o Alberto. Tocou e o Marcos brilha outra vez aqui na Vila Belmiro. A bola bate no corpo do Marcos e vai para escanteio. E aí todo aquele gesto de decepção, de inconformismo do Marcos, né? Você vendo ali a repetição, parece a mesma linha ali no momento do passo. O Robinho estava na mesma linha e isso não caracteriza o impedimento não. E o Marcos está balançando os braços. Tudo assim, pô gente, não tem isso. Toda hora aqui em mim. Vamos jogar, gente. Assim não tem jeito. É que o time não consegue prender a bola aqui na frente, né? Toda hora a bola volta, uma hora a defesa falha, né? Não tem como. Preciso trabalhar um pouco mais nessa bola aqui, a partir do meio campo. Caso contrário, o Santos vai chegar sempre com perigo na cara do Marcos. O Santos com essa vitória está indo para a quarta colocação. Ele que começou aí a rodada em sétimo, está indo para a quarta colocação. Aliás, para a quinta colocação. Ele vai ter o mesmo número de pontos que o São Caetano, 25, mas com uma vitória a menos. Leonardo Moura. Adiantou demais a bola, tentou ainda no carrinho, veio a recuperação do Santos. Tem a chance do contra-ataque. São quatro jogadores do Santos contra três do Palmeiras. Aí já demorou demais, né? Ela se acompanha aí a defesa palmeirense. Mas recebe ainda livre de marcação. O Maurinho bateu para o gol e carimbou o Flávio. E agora é o seguinte, né? O Levere demonstra toda a sua insatisfação com o Lopes. Vai entrar Juninho no 18, vai sair o Lopes 17. Robinho mandou para a área e a bola vai ficando nas mãos do Marcos. O Lopes que entrou no segundo tempo. Ele jogou 27 minutos até agora. Ele entrou aos 12 e aos 39, eu já não sei que ele vai sair. Quer dizer, é o fim do Lopes, hein? O cara chegou duro ali na marcação o Preto, né? Levantou o Munhoz e está sendo expulso o Preto. Já tinha cartão amarelo, né? E aí o Leão que ia colocar o Willian, né? No lugar do Alberto, ele vai ter que mudar a alteração por causa dessa expulsão. Aí do Preto vai entrar o Pereira, número 13, no time do Santos. Olha aí. Agora a jogada do Preto aí sendo repetida. Independente de ter cartão amarelo, meu amigo, é expulsão, viu? Isso é agressão. E o Munhoz, pelo jeito, hein? Aliás, o Lopes, pelo jeito, terá que seguir os conselhos do Levy quando chegou e resolver. Você quer jogar futebol ou quer fazer alguma coisa na vida? E essa expulsão aí do Preto mudou tudo. O Juninho também não vai entrar mais, não. O Levy mudou de ideia e o Lopes está mantido no time. Então está salvo o Lopes, né? De um vexame. A única coisa que não mudou é quem sai no Santos. O Alberto, número 9, sai. Pereira, 13, entra. E o Juninho volta lá para o banco. Entra um zagueiro, olha aí. O Pereira, número 13. E sai o atacante, Alberto. Então voltou para o banco o Juninho. Não entrou. Deve dar uma decepção para o jogador, né? Louco para entrar. Clássico contra o Santos. Está ali na beira do campo para entrar. Muda tudo. Está ali a corrida do Pereira. É o novo jogador aí na equipe do Santos. Entrou ele e vai lá para a barreira. É uma boa oportunidade aí para a equipe do Santos. Tem o Arce ali para bater de perna direita. O Zinho com a perna esquerda. Vai autorizar o árbitro. Anselmo na costa. Apitou. Vai as o torcedor do Santos para essa cobrança de falta aí para o Palmeiras. Partiu para a bola o Arce, perna direita. Do... O do Palmeiras. Arce, camisa número 2. E vibra muito o torcedor do Palmeiras aqui na Vila Belmiro. Uma cobrança perfeita de falta do Arce. Para empatar o jogo aqui na Vila. Aos 41 minutos e meio. Um para o Santos. Um para o Palmeiras. O Júlio Sérgio nem foi para a bola. E olha só a felicidade. Tirou a camisa e vibrou com muita raiva o Arce. Nesta imagem mostra bem que ele bateu na bola e já saiu vibrando. Certo de que faria o gol. Bateu com uma precisão incrível. O Júlio Sérgio nem se mexeu. Um golaço do Arce, como é sua característica. O Palmeiras empata um jogo muito complicado para ele. E se tiver um pouquinho de vontade, pode até conseguir um resultado surpreendente aqui. Terceiro do Arce. Décimo quinto do Palmeiras. É aquela história, né? O Santos perdeu 250 gols. É. É o futebol, né? Estou anotando no meu scout aqui. O Marcos cansou de defender. O grande nome do jogo é o Marcos, sem dúvida alguma. Ontem o Bahia, na Fonte Nova, estava vencendo o Botafogo. Nos últimos minutos, em dois minutos, o Botafogo virou jogo. Será que o Palmeiras vai repetir a história lá de Salvador? Olha só o cruzamento aí para a área. Vai se empolgar, sem dúvida nenhuma. Vai partir para cima agora o Palmeiras. Eu não sei se o assinante é supersticioso ou não, mas o Santos não conseguiu vencer times de camisa verde até agora. É verdade. Ele perdeu do Juventude, perdeu do Curitiba, empatou com o Goiás, empatou com o Gama e agora está empatando com o Palmeiras. Mera coincidência, talvez. Aí domina o Leonardo. Palmeiras embalado pelo gol de empate do Arce, depois de tomar uma pressão terrível do Santos. O Santos perdeu tantos gols. É por isso que aquela frase é antiga, né? Todo mundo fala, mas aconteceu de novo. Quem não faz, toma. Ela é antiga, mas está cada vez mais atual, né? Porque acontece toda hora. Clávio. A bola ali com o Lopes acabou bobeando e o Levir vai perder a paciência de novo com o Lopes. Não está salvo o Lopes ainda, não. De repente ele muda de ideia e põe o Juninho outra vez no campo. Nós vamos a 48, Moreno. Sai também. Vermelho para o Leonardo, número 5. E perde o seu outro zagueiro. Já tinha sido expulso o Alexandre e agora então o Leonardo está fora. Como é que o Levi vai fazer para montar a defesa do Palmeiras para mudar com o São Paulo no mês de semana, hein? É, vai ter que... É, o Thiago Matias e o Alexandre, né? Não, o Alexandre não. O Thiago Matias e o César. Veja bem, esse lance do Leonardo não foi tão assintoso quanto aquele do preto. Ele não tinha o cartão amarelo. Eu acho até que ele poderia contemporizar e dar um cartão amarelo para o Leonardo. Porque não foi tão assintoso assim, não foi agressivo o lance. Foi uma disputa dura, não. Está saindo aí o número 5. E vai entrar o Palmeiras, o Leonardo. Oi, Carlos. E vem aí o Thiago Matias, eu falava dele. Não era o lugar devido. Agora sim, o Paulo Almeida fez a abertura de bola para o Maurinho. Olhou para a área, perna direita, pegou mal. Mas foi muito forte. Vai dar ainda aqui para o Léo. Encarando a marcação do Arce. Tenta levar para o fundo do campo. Aí o Léo, cruzamento, entrou o Maurinho de cabeça. E é tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Ou marcou a falta, né? Acho que até foi falta do Maurinho ali. Está aí sentindo. Vai se levantando o Leonardo Moura. Quarenta e seis, quase quarenta e sete do segundo tempo. Robinho fez o gol do Santos no primeiro tempo. E aos quarenta e um e meio, numa cobrança de falta, o Arce empatou o jogo. É aquele famoso empate com o sabor de vitória para o Palmeiras, né? É pelas circunstâncias. O Palmeiras complicado em termos numéricos. Caiu bem esse empate aqui, sem dúvida alguma. Mas é um resultado que ainda não é o suficiente ao Palmeiras para fugir da situação em que se encontra. Mesmo assim, o Santos sobe mais uma posição, está indo para a sexta colocação no campeonato. Se fizer mais um gol, pula para aqui. O Santos continua numa boa entre os oito primeiros colocados. E o Palmeiras, pelo menos, não se afasta, assim, dos outros adversários ali na luta para fugir do rebaixamento. Vai continuar, vai ficar com... Não se afasta tanto. Vai ficar com dois pontos atrás do Pai Sanduí e do Goiás. Toma esse descanteio do Robert. Deu um soco ali na bola. O Marcos vai sobrando aqui para o Robinho. Boa presença ali do Thiago Matias. Acabou de entrar. E aos 47, 48 minutos. Não deu até os 49 minutos o árbitro do Anselmo da Costa. Ele encerra o jogo aqui na Vila Belmiro. Termina o clássico entre Santos e Palmeiras. E deu dois a dois no outro clássico lá entre São Paulo e Corinthians. Aqui na Vila Belmiro deu um a um. Carlos Lima está ali no gramado. Teve sabor de vitória.